1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca. A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E se a Ana Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Pra você assistir o nosso programa, gente carioca. Gente carioca, vale ouro. E eu assisto gente carioca. E nós somos gente carioca. Gente carioca sempre. Fernando Resch, que prazer. Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Cida Moraes é sempre a mesma, gente carioca. O gente carioca. Gente carioca, hein. Por isso que eu espero que você que está em casa venha assistir o nosso espetáculo e se emocionar. Esse é meu gril. O Império Porto. E carioca, Rio de Janeiro, e gente carioca está no ar. Esse é meu gril. Essa é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí, nas paradas. Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. Que faz rir muito. Gente carioca sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Carioca é isso. Você está aqui. Gente carioca esteve aqui. Gente carioca. Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente Carioca. Meu nome é Gilberto Marmoros e eu assisto sempre Gente Carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Você vai ser um sucesso, eu tenho certeza. E gente carioca chegando até você com o que acontece no mundo agora. Gente carioca. Também sou Gente carioca. O que você disser, eu faço. Gente carioca está sempre presente no que é bom. Não é Resc. Agora é contigo, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente carioca com Fernando Resc. Estou super emocionada. Eu acho que cada ano a gente se surpreende mais com o elenco de pessoas que a gente vai conhecendo, que vai agregando a vida da gente. Resc, obrigada. Gente carioca. Que legal. Tico-tico-cal, tico-tico-lá, tico-tico. Ai, eu sou sua fã. Meu Deus. Cida, melhor repórter de show espetáculo da noite. Se não fosse o Fernando Resc, você estaria com a Mauri Júnior. Ô, lelê. Eu sou profundamente Gente carioca. Beijo carioca para você. Gente carioca. Gente carioca. E sou Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. E achei fantástico. Gente carioca. Gente carioca, não percam também. Sou gente carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós temos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Para nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom. Que bom que você gostou. Um beijo. Supervideoprodutora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 Boa noite, boa tarde. Bom dia, minha gente. Gente carioca no ar. Diretamente da Urca. Tem um grande motivo. No final vocês vão saber. Cida Moraes, diretamente lá daquele teatro maravilhoso com o Rafael Infante. O espetáculo Infantaria. Ele é do grupo Porta dos Fundos. Já garante. Cida Moraes, é com você. Esse é meu rio. Eu perguntei. A edição. E Cida Moraes, hoje, invade aqui o espetáculo Infantaria com o Rafael Infante. Exatamente, gente. É uma stand-up comedy com um dos integrantes do Porta dos Fundos. Vem comigo nessa matéria. Verde e verdinho marrom. Azul, amarelo, verde e verdinho marrom. Azul, amarelo, verde e verdinho marrom. Azul, amarelo, verde e verdinho marrom. Hoje estou aqui com a Evelyn Castro. Uma gracinha. Uma excelente atriz. Ela... Eu já tinha visto ela no Cassa Heller. Aliás, deu show. Canta muito bem. E qual não foi minha surpresa? Ela está aqui abrindo o espetáculo do... Do Rafael Infante. Infantaria, galera. Não perca. É muito bom. E a gente ria do início ao final. Eu passei mal lá em cima. Eu fiz o primeiro número, depois eu subi e adorei. Me diverti, horrores. Como é que foi essa situação? Como é que surgiu esse convite? Pois é. Eu fiz um filme com o Rafael ano passado. Fui irmã dele no longa Minha Família, que ainda vai estrear aqui. E aí a gente desconheceu ele também, curti música, curti meu trabalho e tal. E me convidou. Foi uma surpresa também. Ele, se não me engano, ele também é musicista, né? Também, também. Ele é um excelente cantor. Também acho que compõe também. Tem um trabalho dele. E foi isso que fez a gente dar uma afinada, assim, de desconhecer, de curtir música e tal. E ele me chamou, sabendo que eu faço musical, que sou atriz também. Isso, ele me chamou, porque a gente desconhece. Ele tem um trabalho com música também. Eu também adoro música. Tenho um trabalho solo, faço musicais, mas tenho trabalho solo. Sou atriz também, nos conhecemos no filme e aí rolou. Mas foi uma surpresa pra mim também estar aqui hoje. Esse trabalho solo, eu já gostei, porque você é uma gracinha. Eu tenho um sorriso que você, além de cantar bem, você é simpática, né? Ah, que bom. Obrigada, obrigada. E onde é que é esse trabalho solo? Como é que você faz? Eu fiz agora, dia 29, fiz até no Teatro Net Rio, um trabalho solo, ensaios para um CD. Que é um, eu estou experimentando compositores, músicas. Eu não sou compositora, então eu sou intérprete. Então eu procuro receber novas composições e faço releitura de músicas, de clássicos nossos da MPB e testo ali naquele show. Sucesso e a gente vai estar lá invadindo você. Convida! Convida, beijo. Convida, beijo. Prazer te conhecer. Só tem uma coisa que faz com que o rapaz vá a peça rapidamente, sem pechanejar. É quando ele quer comer uma menina. Olha, quanta risada sem graça aqui. A outra aqui na ponta se viu a risada dela. Tipo, já dei antes! Tá no pacote. Aí ele quer impressionar, vai, compra cedo, comprou. Aí depois vai num restaurante chique, compra um vinho, cheiro, vinho. Firmou aquele namoro, deu um mês. Já tá todo se feidando debaixo da coberta. Coendo unha com o pé e dada pra boca. Meleca no carro. Rafael, eu só tenho pra te dizer o seguinte. É difícil stand-up comedy? Muito difícil. Mas ao mesmo tempo, essa dificuldade a gente deixa alerta presente pra gente dialogar o tempo todo com a plateia. Isso é muito legal. Aí não tem dificuldade. Tem desafios que a gente vai indo a cada momento. Aí tem uma energia que sobe, que baixa. Um ritmo que vai, não sei o que. E a gente vai praticando, exercitando e malhando esse músculo. Eu percebi o seguinte. Que você é um cara engraçado, né? Pessoalmente, a pessoa, Rafael, é engraçada. Com certeza. Com certeza. A gente traz pro palco, com certeza. E hoje, né? Você é pai. Como é que você se vê pai agora? Eu acabei de ser pai! Eu tô descobrindo e fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu tô muito feliz, com certeza. Beijo, filha. Você tinha uma banda ou você tem uma banda? Tinha uma banda. A minha carreira de ator, eu acabei trabalhando mais nela. Graças a Deus, deu tudo certo. Então eu tô como ator. Mas a música vai estar sempre presente na minha vida. É, a gente vê, né? Que eu adoro. Que você... Whatever you are, você fala inglês. Bom, só uma coisinha. Comissário de bordo fala inglês. Eu falo. Você foi, né, comissário? Mas não temos que grudar ali e fazer qualquer coisa. Fala. Maravilhoso. Faz aí o... A verdade é a seguinte. Ele tem toda a razão, porque hoje em dia o negócio tá difícil. Um beijo pra todas as comissárias. Um beijo pra todas as comissárias. Um beijo pra todas as comissárias. Agora é pra contigo, Hesky.